É uma passagem no livro de João, capítulo 6, capítulo 6, como é uma mensagem muito conhecida, nós vamos iniciar a partir do versículo 5, João capítulo 6, a partir do versículo 5. A palavra do Senhor diz, Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, Nem mesmo duzentos denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, Aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase cinco mil. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Amém, meus amados irmãos? Você crê nesse texto? Você crê na palavra de Deus? Percebam, meus irmãos, que Jesus fez um milagre aqui, um milagre da multiplicação. E não era a primeira vez que Jesus fizera milagre dessa natureza. Assim como nós conhecemos outros milagres, assim como a transformação da água em vinho. Os irmãos conhecem o texto. Mas o que eu quero trazer para o nosso despertar nessa noite, meus irmãos, é a questão que Jesus solicitou ali, onde havia uma enorme multidão, de mais de cinco mil, e isso eram contados somente os homens. E vejam que foi uma criança, foi um menino, quem teve a ousadia de doar-lhe aqueles cinco pães e dois peixes. Percebam, meus irmãos, que eu compreendo e quero levar o seu entendimento também dessa forma que normalmente onde há pais de famílias, onde há mães de famílias, normalmente aquele que se preocupa em carregar algum alimento, são os pais, e não as crianças. Mas vejam que nenhum daqueles pais, nenhum daqueles chefes de família, tomou a atitude de ofertar-lhe aquilo que tinham. Eu imagino que muitos ali tinham alguma coisa para comer. Eu entendo que um pai de família, quando sai com crianças para lugar distante, sem ter hora para voltar, ele prepara algo para levar. Mas o que é importante nós entendermos aqui, que foi uma criança quem tomou a decisão de entregar. Foi uma criança quem tomou a decisão de ofertar. E eu te digo, meus amados irmãos, que não é que aqueles pais, aqueles chefes de famílias, eles estivessem errados. Provavelmente eles tinham algo para comer ali, mas eles estavam preocupados com a sua família, eles estavam preocupados com a sua esposa, com seus filhos, e muitos ali tinham muitos filhos. Então, poderemos entender assim, que eles não estavam errados em se preocupar em ser o provedor da sua família. Mas Jesus diz que nós temos que ser como crianças. Porque a criança, ela confia no seu pai. Vocês já viram quando, principalmente em meninos homens, quando a gente tem um menininho ali de um ano, um ano e meio, dois anos, a gente pega aquela criança, brincando com aquela criança, arremessa para cima, joga o menino para cima, e quando você está cansado, você para. E o que é que o menino fala? De novo, de novo. Por quê? Porque ele tem total confiança no seu pai. Ele não tem, no seu discernimento ali, a compreensão que ele está correndo risco. E quando nós confiamos no nosso Senhor, meus amados irmãos, é dessa forma que nós temos que nos postar diante de Deus, com confiança, com entendimento que o Deus, ele está cuidando de nós em todo o tempo. Que ele é o nosso pai. Que ele está no controle. O pai que está arremessando a criança para cima, ele sabe que ele está no controle da situação. Aquela criança não sabe, mas ele ainda assim, mesmo assim, confia no pai. E assim, nós também precisamos entender da mesma forma. Que nós estamos nos cuidados do nosso pai. Ainda que nós estejamos sendo arremessados para cima, de lado, de banda, de que forma que seja. Nós estamos debaixo do cuidado do nosso pai. O nosso Deus tem total controle sobre toda e qualquer situação. O nosso pai, ele tem total controle sobre as nossas vidas. Sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Então, meus amados irmãos, foi uma criança. Sem ter o discernimento que poderia lhe faltar alimento no dia seguinte ou mais tarde. Foi uma criança que ofertou. E através dessa oferta, Deus, Jesus fez a multiplicação. Então, meus amados irmãos, é com esse entendimento que eu quero te convidar a ofertar e a dizimar na casa do Senhor. Com esse entendimento de criança que está debaixo dos cuidados do nosso pai. Que está debaixo do controle do nosso Deus. Que ainda, meus amados irmãos, que muitas vezes, na hora que você faz lá a somatória das suas contas, das duplicadas que tem que pagar no final do mês. Muitas vezes a conta não fecha. Eu sei. Eu sei que é assim. Mas nós precisamos entender uma coisa. Deus está no controle. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado das nossas casas. Amém? Para você que nos assiste de casa, está aparecendo o QR Code aí na sua tela. O Pix é o CNPJ da igreja. Tem um envelope aí na sua cadeira. No bolso da sua cadeira tem um envelope que tem todas essas informações. Se assim for o desejo do seu coração de ofertar e de dizimar na casa do Senhor nessa noite. Lá atrás nós temos uma maquininha. Se você quiser fazer uso do cartão, também pode. Amém, meus amados irmãos? Eu te convido a ficar de pé. Vamos orar. Vamos entregar ao nosso Deus os nossos agradecimentos. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Santo Pai amado, eu glorifico o teu nome. Te agradeço, Santo Pai amado, por esse dia. Te agradeço por essa noite. Te agradeço pelas provisões recebidas. Te agradeço, Pai amado, porque o Senhor tem cuidado minuciosamente de cada um de nós. Te agradeço, Pai amado, porque a nossa vida não está à deriva. A nossa vida está totalmente debaixo dos teus cuidados. O Senhor, Pai amado, é um Deus de bênçãos. É um Deus que provê. É um Deus que ama. É um Deus que cuida. E é um Deus que salva. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, receba a nossa gratidão. Receba as nossas ofertas. Receba os nossos dízimos, Pai amado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pode sair do seu lugar.